Busque a nova do moral menino Olha só o risco, rapaz Aqui tem que ser É meu mano, o look JF Só pedrada em Tá maluco É quem nunca soube amar E meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro